Ivone é irmã de Luiz Fernando. Ela fez cartazes com a foto do caçula que tem 51 anos, desaparecido desde o dia 21 de junho. E a gente está nessa luta praticamente aqui sozinha, esparramando a foto dele, divulgando a foto, perguntando, fala que viu, a gente vai e já não tem mais pista. Outro fala que almoçou com ele e a gente vai lá, ninguém viu ele, não tem nada que mostra que ele almoçou ali. Então eu estou assim meio perdida com essa história, entendeu? Luiz Fernando desapareceu durante a noite. Os bombeiros foram acionados e começaram a procurar pelo paciente. O que chegou para a gente, de algumas informações, é que ele esteve em alguns locais, às vezes pedindo água, então pedindo algum tipo de refeição, almoço, jantar. Então a gente não teve informações concretas de onde ele teria ficado ou dormido. As buscas duraram sete dias, mas o paciente não foi encontrado. Após esse período, os bombeiros ainda foram averiguar algumas informações que foram repassadas. Nós tivemos também alguns chamados de alguma pessoa que seria parecida com ele. Então nós estivemos no albergue sexta-feira passada para poder ver uma pessoa que se parecia com ele. Não obtemos êxito também. Ivone segura as lágrimas. A falta de informação machuca a família. O descuido com o irmão, que é paciente psiquiátrico, também. Parece que ninguém está interessado nisso aí. Inclusive o próprio hospital, sabe? Que estava na responsabilidade do hospital. E ele fugiu de dentro do hospital. Entendeu? Lá dentro do hospital, inclusive ele tinha apelido de fujão. Todo mundo já sabia que isso poderia acontecer e ninguém tomou essa providência. Entendeu? Então está difícil. Muito difícil mesmo. E aí E aí E aí E aí